A maioria das casas tem grades e cercas elétricas, mas nem assim os moradores se sentem protegidos. Faz tempo que a passagem Virgílio no Marco era lugar sossegado. O comércio do seu José já foi assaltado várias vezes. Ele também já viu muita gente ser abordada no meio da rua. Quando era sete da noite, o cara já estava com dor na bicicleta. Um desceu e já estava com o desenvolvimento da criança. Isso aqui era tranquilo. Anteriormente aqui era muito bom. Mas agora? Agora está perigoso. Conversar em frente às casas, ninguém fica mais. Sair à noite só tomando muito cuidado. O medo é tanto que são poucos os que se arriscam em denunciar. Alguns preferiram até procurar outro bairro para viver. A apreensão é tanta que o morador só aceitou falar sem ser identificado. Ele é autônomo. Aluga imóveis. Negócio prejudicado por causa da violência. E por conta desses inúmeros roubos, assaltos, arrombamentos até, a gente já perdeu alguns inquilinos. A situação piorou depois da entrega de um conjunto residencial. Os assaltos teriam ficado ainda mais frequentes. Um estudante foi rendido quando estacionava o carro e os bandidos invadiram a casa dele. Tem várias casas, inclusive uma casa que já foi invadida. E outras complicações de assalto toda hora, a gente correndo, de bicicleta, carro, moto, com respeito ao assalto. Depois que esse prédio veio para ir, muitas coisas mudaram. O professor, que também não quer mostrar o rosto, tem medo de ser a próxima vítima. Toda semana que eu chego, é um assalto. Ou todo dia que eu chego do trabalho, é um assalto. Fica complicado mesmo.